Um dos invasores mais indesejados do mundo. Seus hábitos alimentares e uma reprodução acelerada os tornaram grandes problemas. Os porcos selvagens. Eles são cruzamentos de javalis europeus com porcos domésticos, que acabaram fugindo e virando uma verdadeira praga. Os porcos selvagens também causam danos à flora e fauna nativas, bem como aos habitats que residem. Além de destruir muitas plantações, causando prejuízos enormes. Seja pela predação direta de pequenos mamíferos, anfíbios, répteis, ovos e insetos, ou pela competição com animais, eles são um grande problema em todo o continente americano. Mas um homem, décadas atrás, na Argentina, resolveu criar uma máquina para caçar esses porcos. Um cachorro mais selvagem que o javali e que não tem medo de nada. Com uma pitada de agressividade, muita coragem, músculos, elegância e uma vontade de atacar tudo o que vê pela frente, o Dogo Argentino nasceu. Esse cão se tornou um dos melhores cães de caça do mundo. Só quem tem um Dogo Argentino conhece a verdadeira fera que tem. Os javalis foram caçados ao longo de décadas com esses cachorros, ajudando assim a diminuir as grandes populações destruidoras desses porcos selvagens. Hoje em dia, ele ainda é usado para essa tarefa. Existem até mesmo campeonatos de caça com esses cachorros para definir os melhores entre os melhores. O Dogo Argentino é um dos cães mais poderosos do mundo e é por isso que os javalis têm medo desse incrível cachorro. E aí